Música Olá, boa noite. Polícia do Piauí investiga fichações alusivas à facção criminosa maranhense na região. Ministério Público denuncia três acusados por crimes contra moradores do Cajueiro. Fiscalização flagra trabalho escravo na zona rural de Caxias. A população enfrenta a fila no segundo dia do cadastro habitacional de São Luís. E ainda, a orquestra jovem leva músicas do cinema para o palco do Teatro Arthur Azevedo. Música O Ministério Público do Maranhão ofereceu denúncia criminal aos três acusados de cometer crimes contra os moradores da comunidade Cajueiro, na zona rural de São Luís, em 2014. Os detalhes com o repórter Jairo Martins. De acordo com a denúncia do Ministério Público, há indícios suficientes de autoria e provas de materialidade de que Luís Carlos Ribeiro Olivieri, José de Milson Dourado e Tales França Paulo praticaram os crimes de dano qualificado, constituição de milícia privada, usurpação da função pública, coação no curso do processo e fraude processual. Segundo a promotoria especializada em conflitos agrários, em 2014, os denunciados demoliram 15 casas na comunidade Cajueiro, na zona rural de São Luís. De acordo com testemunhas, eles chegaram à comunidade acompanhados por seguranças privados, policiais militares e um oficial de justiça para cumprir uma intimação. Mas com a saída dos policiais e também do oficial de justiça, eles, por conta própria, demoliram as casas. Em contrapartida, a liminar de dezembro de 2014, apenas proibia que moradores e poceiros construíssem novas casas e não autorizava nenhuma demolição. Além disso, o Ministério Público também ressalta que os denunciados utilizaram de violência e grave ameaça para coagir os moradores, inclusive os proibindo de praticar atividades agrícolas para o próprio sustento. Jairo Martins, para o Jornal da Difusora. Em Caxias, os 17 trabalhadores que foram resgatados do trabalho considerado escravo na zona rural da cidade foram liberados hoje e podem seguir viagem para as cidades de origem. Os trabalhadores foram resgatados do alojamento precário encontrado por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego no povoado Bom Princípio, zona rural de Caxias. O Ministério do Trabalho apurou que alguns dos homens dormiam no casebre, outros dormiam no mato. Eles não contavam com banheiros, tomavam banho e lavavam roupa em um riacho, não recebiam salário fixo, não tinham carteiras assinadas ou qualquer outra garantia trabalhista. Os 17 trabalhadores passaram a noite neste prédio que pertence à Igreja Católica de Caxias. Daqui, eles seguem viagem para a sua cidade de origem. Os auditores também vão para Piripiri, onde os trabalhadores serão ouvidos novamente. Seu José e seu Otacílio estão prontos para voltar para casa. Com fé em Deus. O senhor também já está aí prontinho para viajar. Prontinho para viajar. Os responsáveis pela contratação da mão de obra e por expor os trabalhadores a condições degradantes de trabalho serão responsabilizados. A investigação pode alcançar também as empresas que compravam o pó da carnaúba extraído à custa de trabalho em condições análogas à escravidão. Ele recebe o auto de infração lá em Piripiri, tem um prazo de defesa de 10 dias e após, se houver defesa ou não, o auto segue para São Luís. Lá em São Luís tem toda também uma etapa do procedimento lá. Eles analisam o auto e a defesa e após, se o auto for considerado subsistente, ele gera uma multa. Foram divulgados hoje os dados do Censo Agropecuário do Maranhão, que mostram o perfil do produtor rural e as práticas agrícolas utilizadas no estabelecimento. O último censo foi realizado em 2006. O item popular nas cidades e que muita gente diz até não conseguir viver sem, está mais presente nas zonas rurais do Maranhão. Mesmo assim, o acesso à internet ainda é pequeno no setor, pouco mais de 10%. O dado foi apontado pelo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e representa o cenário de 2017. Desde 2006, o levantamento não era feito. Você ter pelo menos acesso à internet, você sabe pelo menos a previsão do tempo, que é um item básico. Ao longo dos últimos 10 anos, a lavoura temporária continuou sendo o carro-chefe da produção maranhense. São mais de 1 milhão e 250 mil. As plantações de soja, milho, arroz e cana-de-açúcar são as mais significativas para a economia do Estado. Acontece que essas plantações estão cada vez mais centralizadas. Tanto que a quantidade de estabelecimentos agrícolas diminuiu bastante de 2006 para 2017. Ao todo, 23%. Esse é o dado mais expressivo do Censo, que em contrapartida, apontou apenas uma pequena diminuição das áreas agrícolas. Caiu de 13 milhões e 33 mil hectares para 12 milhões e 233 mil. Esse dado, ele não é, digamos assim, chega a ser uma surpresa. Vem ocorrendo, nos últimos censos, vem se apresentando de forma contínua essa redução do número total de estabelecimentos agropecuários aqui no Estado do Maranhão. A coleta e divulgação dos dados é importante para a análise do perfil do produtor rural e para a elaboração de políticas públicas para o setor. Esse número vai possibilitar que os estudiosos do meio rural, de que forma isso impacta, tanto no aspecto não só econômico, mas também no aspecto social aqui no Estado do Maranhão. E a seguir, polícia do Piauí investiga pichações alusivas à facção criminosa maranhense na região. E ainda a população enfrenta a fila no segundo dia do cadastro habitacional de São Luís. Autoridades de segurança do Piauí estão monitorando a atuação de uma facção criminosa maranhense no Estado. Nas últimas semanas, pichações em bairros de Teresina trazem mensagens alusivas ao grupo criminoso, que atua dentro de presídios e obriga detentos a atuarem quando saem da prisão. A reportagem é de Tiago Melo, da TV Cidade Verde. Rua Maria de Araújo, bairro Santo Antônio. No muro de uma subestação de energia, um recado claro aos inimigos. Ali, há caçadores de alemães, termo usado por bandidos para denominar os desafetos. Acima, a sigla B40, ou Bonde dos 40, nome de uma organização criminosa com base em São Luís, no Maranhão. Encontramos pichações do Bonde dos 40 em outros quatro pontos na região. Um deles, a Associação de Moradores do Bairro, onde há a frase, Tudo Nosso. Segundo a polícia, o prédio fica a poucos metros da casa de familiares de um dos maiores traficantes de Teresina, que também atua em roubos a banco e está em liberdade sob monitoramento de tornozeleira. A relação do traficante com o Bonde dos 40 está sob investigação. Por isso, o nome é mantido em sigilo. O contato com a organização criminosa teria originado em Pedrinhas, conhecido complexo penitenciário sediado em São Luís, onde ele e um parceiro considerado braço direito estiveram presos. Ao sair de lá, o suspeito voltou para casa e teria ficado encarregado de recrutar novos filiados no Piauí. Foi quando as pichações começaram a aparecer. Estas fotos, repassadas pela polícia, são da Vila Angélica, também na zona sul de Teresina. A sigla da organização criminosa está em várias partes. Neste ponto, uma mensagem direcionada a outros criminosos que ousem atuar na área. Se roubar na quebrada, pena de morte. Dentro da cadeia, até por questão de sobrevivência, muitos detentos aderem a facções criminosas. É a questão da matrícula, a pessoa, digamos, fazer parte. O batismo é como se fosse o momento em que ele está fazendo parte, passa a fazer parte daquela facção. E centenas de pessoas enfrentaram hoje longas filas no segundo dia de inscrição para o novo cadastramento habitacional de São Luís. O prazo termina em menos de duas semanas e as famílias também podem se inscrever pela internet. O desejo de toda essa gente é o mesmo. Ter uma casa. Ter lá uma casa para morar. O meu sonho é ter minha casa própria. E para realizar o sonho da casa própria, eles madrugaram na central de atendimento da habitação no bairro do São Francisco. É apenas o segundo dia de cadastro, mas a quantidade de pessoas que veio até a central de marcação no São Francisco para fazer a inscrição impressiona. E não é só aqui dentro, não. Lá fora, tem muito mais gente. A Alana não aguentou. Dormiu nos braços da mãe, que não conseguiu a senha para ser atendida hoje. Mesmo assim, a Valéria não desistiu. Vamos ver como é que fica, né? O moço foi ver se consegue uma senha para mim. Em dois dias, já foram realizadas 45 mil inscrições para o Cadastro de Habitação de Interesse Social do município. Um número que superou as expectativas. Tanta procura congestionou o sistema de inscrição pela internet. Era fácil, mas também está no ar. Às vezes não abre, às vezes está fora do ar. Aí eu vim logo para cá. Mas quem pretende fazer o cadastro presencialmente não precisa enfrentar a fila da central de atendimento do São Francisco. Pode escolher um dos outros 18 postos espalhados na capital e que realizam esse serviço. São eles as centrais de marcação da Alemanha, APAI, Hospital da Mulher, dos Centros de Saúde do Tibiri, Quebra-Pote, Coab, Amar no Vicente Fialho, Fabriciana Moraes na Cidade Operária, Salomão Fiqueni no Quatraque e Vila Itamar. Os CRAs do Centro, Coab, Maracanã, Estiva e Cidade Olímpica. A Escola de Governo e Gestão Municipal no Renascença. A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. E a Casa Brasil no Anjo da Guarda. O Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação explica que serão sorteados, até o próximo ano, quase 7 mil imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro sorteio será realizado logo após o fim das inscrições, previsto para o próximo dia 8 de agosto. Após 15 dias dessa data, iniciaremos o primeiro sorteio, que já são de imóveis prontos, que é a Morada do Sol. São 2.176 unidades habitacionais. Sonhando em ser uma das contempladas, a Rafaela esperou por 7 horas para fazer a inscrição. Se valeu a pena? Acho que vale, né? Tem que ter esperança, né? Um dia vai sair. E a seguir é a história de uma avó que dedica parte do tempo para cuidar dos netinhos. E ainda orquestra jovem, leva músicas do cinema para o palco do Teatro Arthur Azevedo. Costuma-se dizer que os avós são os nossos segundos pais. Quem nunca, quando criança, foi mimado e protegido por eles? Neste dia, você vai conhecer a história de uma avó que dedica parte do tempo para cuidar dos netinhos. Gol de bicicleta, dribles em alto estilo. A casa, às vezes, parece ficar pequena para tanta energia. Nas partidas entre Nicolas e Iago, só mesmo uma avó dessas para botar ordem. Ser avó de menino é também saber jogar bola. Jogo bola com eles. Às vezes sou o juiz, né? Ele dizia, avó, a senhora é o juiz, né? É assim, é ter o mundo azul e depois aí a Marina. Vendo os dois assim, nem precisava perguntar qual a brincadeira preferida deles na casa da vovó Rosa. De bola. Minha casa de bola. Cheia de timidez, Marina é a princesinha da casa. Manhosa se deixar passa o dia inteiro no colo da vovó. E não é só na brincadeira que Dona Rosa bate um bolão. Na hora do lanchinho, a ordem é comer tudo. E nos estudos, não tem moleza. As atividades dele, do Nicolas e do Iago, é comigo a tarde, o reforço. Essa vovó é mesmo uma segunda mãe. No dia mundial dos avós, ela ganhou muito carinho do trio preferido. A data celebrada hoje, 26 de julho, tem origem católica. É uma homenagem a Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus e pais da Virgem Maria. Na casa da Dona Rosa, não faltou amor para celebrar o dia dela, que já foi presenteada com o que considera as três melhores coisas desse mundo. Os netos é a nossa continuidade, né? É a família multiplicando. E eu costumo muito dizer para eles que o mundo de hoje a gente tem que estudar, que eles estudem, para que tenham uma boa formação, tenham um bom emprego, para que através desse emprego, eles adquiram os objetivos deles. Agora, sabe aquele filme inesquecível? Muitas vezes, nossa lembrança está associada não apenas às imagens, mas à trilha sonora, não é mesmo? No palco do Teatro Arthur Azevedo, a Orquestra Jovem do Maranhão fez a música virar coisa de cinema. Trilhas de Filmes Uma orquestra com roupas fora do comum. Personagens de filmes e de games que marcaram época. Já é uma prévia do que vai acontecer no ano que vem, que vamos trazer um repertório bem baixo de todos os jogos. Com apenas cinco meses na orquestra, o Fábio Rabelo, que veio com o personagem Homem de Ferro, teve um motivo especial para essa escolha. Quando fala de super-heróis, o Homem de Ferro hoje tem que estar ali, ele tem que ter presença marcante, logo porque as pessoas querem se aproximar do Homem de Ferro. E isso ia me aproximar mais ainda das pessoas. E eu ia desfrutar destes momentos que são únicos, que a orquestra está me proporcionando juntamente com o personagem. Atuando desde 2004, a Orquestra Jovem do Maranhão se apresentou pela segunda vez com temas de filmes do Teatro Artur Azevedo. Nós fomos felizes pela oportunidade de ter que fazer algo que a gente gosta, que é música, e aproximar o público. E numa outra sequência, que é trilhas sonoras. Às vezes as pessoas veem um filme, mas elas não entendem a força daquela música. E não lembram que tem uma orquestra lá tocando. Então, para a gente é inenarrável. Essa é a palavra. O público que acompanhou a apresentação se encantou com a orquestra e também com os personagens. Eu achei bastante interessante, porque é algo diferente do que a gente já está acostumado em relação às orquestras, que geralmente são algo mais voltado para músicas mais antigas. Assim, por mais que eles estejam tocando músicas também mais antigas, só que é um universo mais diferente do que a gente é acostumado a ouvir, principalmente nesse tipo de espetáculo. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.